Pelo menos dois civis morreram esta quarta-feira em novos episódios de violência em Donetsk. Apesar do cessar-fogo teoricamente adotado há duas semanas, a cidade do leste da Ucrânia foi novamente palco de tiroteios e bombardeamentos. Junto a um edifício atingido por um rocket, um residente explica que viu diferentes grupos a dispararem uns contra os outros. Depois, um projétil atingiu uma conduta de gás, o que provocou um enorme incêndio, que se espalhou rapidamente pelos apartamentos. Desde a entrada em vigor da trégua, a 5 de setembro, 30 civis e militares perderam a vida em combates entre o exército e rebeldes pró-russos. Os últimos episódios de violência ocorrem um dia depois do Parlamento ucraniano ter adotado um projeto de lei que prevê um estatuto especial para as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, e eleições locais para 7 de dezembro.